Ele joga banco imobiliário da vida real. Como bem malo, conseguiu atingir um patrimônio líquido de mais de 250 milhões de dólares apenas com imóveis. Muitos que acompanham sua história de vida e conquistas costumam se perguntar como ele conseguiu esse patrimônio. Habilidades para fazer negócios, viés de sobrevivência, alavancagem por mais de 30 anos. Ele é um guru imobiliário que acumulou uma fortuna impressionante de mais de 250 milhões de dólares. Ele saiu da pobreza e rastejou até o status de milionário. O mercado imobiliário é seu negócio em tempo integral, compra, reforma, e aluga todas as suas propriedades, por isso elas nunca deixam de gerar renda. Ben Mala vive em Nova York com uma fortuna absurda, saiu da pobreza absoluta até o status de milionário e teve uma vida complicada. Nasceu em 29 de outubro de 1965 no Queens, Nova York. Viveu a maior parte da infância em Nova York, fala que a vida o fez um cara endurecido, disse ter crescido em uma família pobre no Queens e que não foi bem cuidado pelos pais, largou o colégio na adolescência, indo para as ruas. O primeiro trabalho foi em um escritório como mensageiro, serviu ao exército com 17 anos, após sair do serviço militar ele conseguiu um emprego na Califórnia como coletor de lixo, e logo depois seu chefe o promoveu para ser o responsável pelo prédio em que morava. Foi nomeado gerente de todos os prédios que seu chefe possuía. Como gerente, aprendeu sobre gestão e logo depois já comprava e vendia casas com lucro. Ele dominou bem os negócios e faz isso por mais de 30 anos possuindo uma empresa, a Equity Management Partners Inc., uma empresa de gestão e aquisição imobiliária, construção e também prestando serviços de consultoria imobiliária. Um dos seus primeiros investimentos foi uma casa que ele comprou por 9 milhões de dólares e vendeu por 12 milhões de dólares. Ele comprou muitas casas antigas e desprezadas para reformar e depois vender com lucros. Atualmente tem investimento em vários hotéis, suítes de luxo e apartamentos. Um dos hotéis sob sua posse é o Sheraton Tampa, Suites Airport West Shore. Ben Mala é proprietário de vários carros de luxo de edição especial. Rolls Royce Phantoms, Porsche Cayenne e até o Batmóvel. Ele tem um canal no YouTube em que mostra o seu dia a dia trabalhando e fazendo negócios e estou deixando o link aqui na descrição para quem quiser acompanhar.